Eu sou a prova de tudo Eu quero te desarmar Eu quero vencer o mundo Eu sou a prova de tudo Eu sou a prova de tudo Eu quero te desarmar Eu quero vencer o mundo Eu sou a prova de tudo Eu sou a prova de tudo Eu sou a prova de tudo E aí